Só foi falar no final da luta que tu foi falar que o teu mestre também falou que está com a costela frana dourada. Te machucou muito, te atrapalhou muito na luta e como é que está se sentindo agora? Então, tinha momentos que eu sentia bastante, mas eu procurava respirar fundo e pensar em toda a minha equipe, porque eles mereciam muito essa vitória. Sim, isso me hurtou muito. Houve momentos que eu realmente senti um monte de dor. Eu não consegui voltar dessa luta. Eu pensava sobre o meu time o tempo todo. Eu não deixaria de deixar o meu time. Eles trabalham muito para mim e eu não deixaria de ser orgulhoso. Já que tu fraturou a costela, né? Você já foi alguma luta na sua vida com tanta dor, machucada assim, você já teve que passar por essa experiência de estar machucada e lutar com a costela fraturada? No MMA, não, mas no judô eu já lutei diversas vezes machucada, já lutei até que só com o lado do braço. Ah, não no MMA, mas no judô, na minha carreira. No judô, eu tive que lutar com dor e me injurei muitas vezes. Então, eu tive que fazer o que eu tive. E como eles se sentem agora? Como é que estão as costelas agora? Estão doendo bastante? Então, está bastante dolorida, né? Agora, quando acabou a luta. Eu fiquei tomando anti-inflamatório, né? Que era para mascarar a dor e junto com a adrenalina me ajudar a não sentir tanta dor. Sim, eu tomo um monte de anti-inflamatório, então eu me senti bem. E com a adrenalina eu não senti muito, mas agora agora está começando a agarrar e está sendo realmente doido. Quando que você lesionou a costela? Faz quanto tempo? Quando você lesionou a costela? Eu acho que faz dez dias. Foi na quarta-feira antes de eu vir para cá. No último treino eu comecei a sentir a costela. Meu treinador até perguntou o que você está assistindo. Eu falei, não, estou bem. Eu até fui para o banheiro chorar porque era o meu último treino. Eu tinha machucado, ele chegou comigo e conversou, falou que ia dar certo e tudo mais. E eu estava muito preocupada com isso porque eu sabia que eu estava preparada fisicamente, mas meu maior medo era pegar uma pancada e não aguentar. Foi muito difícil para mim porque eu estava 10 dias, cerca de 10 dias antes da luta. Eu fui para a sala de palco que eu queria mostrar a dor para os meus coaches e a minha equipe, então eu comecei a chorar. O meu coach me viu na sala de palco de palco e falou com mim, disse que tudo ia ser ok, acredito em mim, minhas habilidades. Eu sabia que eu estava preparado físicamente para a luta. Eu sabia que eu só tinha que apagar e lidar com uma perda e fazer o melhor que eu puder com o que eu tinha. E eu fiz isso. Você foi claro que você queria um treinador de palco de palco de palco. Isso é o que você está procurando? Isso é o que você esperou? Você foi claro que você pediu para o cinturão na próxima. O que você quer próximo ao cinturão ou tem alguma coisa que veio antes? Então, eu quero sim na minha próxima luta no UFC, estar disputando o cinturão, né? Quero só o tempo de recuperar minha costela. Posso esperar a vencedora entre Raquel Pedrito e Amanda. Sim, eu definitivamente disse e eu quero um treinador de palco de palco de palco. Eu gosto de recuperar e cuidar minha cinturão. Mas o ganho entre Raquel Pedrito e Amanda Nunes, é quem eu queria lutar. Você já disse... Desculpa, vá para o lado. Eu estava me perguntando se você tinha falado que se você ganhasse essa luta, o que você fez, você iria ter um treinador de palco de palco de palco. Então, não foi nada falado ainda. Então, muito se falou na mídia, né? Mas o UFC mesmo não falou nada para mim, mas eu venho de quatro vitórias em cima de lutadoras duríssimas, em cima de lutadoras que já disputaram o cinturão, e em cima de uma lutadora que já ganhou de duas campeãs da Michelle Tate e de Amanda Nunes. Eu acho que eu mereço. Você não acha? Bom, a mídia já disse a lot. A mídia já disse a lot, não a UFC, não a per se, não a per se, não a per se. Mas eu tenho a vitória, e a minha resumé speaks para si mesmo, especialmente as vitórias, de UFC containers, a couple de campeões, a former campeãs. Então, eu não sei. O que você acha? Você está me perguntando. O que você acha? Oh, me personally? Sim. Bom, obviamente, há um título de palco 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 de palco. Ok, então ele está dizendo para ti, que não quer perguntar isso, mas quer falar. Vai voltar a pergunta para você. O que você acha? Ninguém ou você quer lutar pelo título? Você quer que a Raquel Pente do ganhe ou a Amanda? Tem algum problema em lutar com a brasileira? Claro, eu respeito muito a Amanda, mas meu sonho vem em primeiro lugar. Meu sonho é ser campeã. E quem sair vencedora, eu vou estar muito bem preparada para enfrentar. Eu realmente tenho muito respeito para a Amanda Nunes. Eu respeito todos os lutadores, mas esse é meu sonho. E quem ganha essa luta, eu vou estar preparado para enfrentar. Você entendeu quando eu estava lendo a decisão que foi para um lado e para o outro, que não foi uma decisão unônima de você? Mesmo você ter dominado a luta completa, você estava entendendo e achou alguma coisa estranha por isso? Sim, eu confio muito na minha equipe, meus treinadores. Então, o meu treinador, André Perderneiras, falou que eu tinha ganhado a luta, claramente. Então, quando falou dividido, eu fiquei um pouco assustado e com medo de darem para ela. Não sei, porque se passar a cabeça dos juízes. Ela disse, eu não sei o que os juízes pensam. Eu não sei o que os juízes pensam, mas eu realmente confio e tenho muita confiança em meus treinadores e meus treinadores. Eles me disseram que eu ganhei a luta, então eu estava confiando que eu ganhei a luta. Quando eles anunciaram que havia um split, eu fiquei nervoso, eu tive uma batalha em meu estômago. Mas meus juízes me disseram que eu ganhei, então eu acredito. Eu percebi que na terceira round, ela parece que ela tirou sua mão do pedal um pouco. Eu percebi que ela está olhando para a luta. Ela está confiando que ela fez o suficiente na luta dos juízes para conseguir a luta? No finalzinho do último round, no terceiro, eu ando devagarzinho. Eu até perguntei para o seu mestre, para o Dedé, se foi uma questão de oxigênio, de gás. Ele falou que foi sua costela. Por que você diminuiu o ritmo e estava olhando para o tempo? E no último minuto da luta, você foi cansado? O que você estava sentindo? Então, ele falou para mim, quando eu estava nesse final, que era só para eu segurar a luta e girar que eu estava ganhando. Só que ela acertou uma joelhada na minha costela e eu comecei a sentir muito. Então eu comecei a olhar para o tempo, porque eu estava sentindo seu décimo. Eu estava sentindo uma respirada mais forte, eu poderia não aguentar. Então eu estava olhando para o tempo para eu ir controlando a dor e esperar acabar o tempo. Não, não é realmente. Meu treinador, o Dedé Pedroneiros, me disse que eu estava em uma boa posição. Eu me deixei. Eu ainda estava tentando lutar mais atras. Eu estava em uma posição, eu olhei para o clube, porque ela lhe 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 um chão muito forte na minha ruta. Isso é muito pior. Então eu fui de olhar para o clube para tentar ser mais efetivo, para só lhe lhe lhe, tentar terminar a luta e ganhar o meu ganho. Ela lhe 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 um bom chão, ela disse, no último minuto. Ele disse, eu vou deixar o meu ganho. Eu acho que eu estou dizendo, eu vou deixar o meu ganho. Parabéns. 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 Parabéns para o campeão. Sim, eu não vou deixar o meu ganho.